Pô, não tô a fim de apanhar pro Loso aí, não, mano. Ah, não. Batista, bicho. Aí, ó, morreu pro Loso, mano. Aê, Loso, cadê você, cachorro? Vem, cachorra. Cadê o Loso? Vamos atrás do Loso, vamos atrás do Loso. Vamos matar o Loso, cara, só... Vem, Loso, velho, 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 velho. Filha, filha da puta! Let's go! Meu amigo, o que vai ter de cara... Vindo fumar aqui? Ah, eu sabia. Xii, muito caído aí. Tô muito pesado. Ah, eu tô muito pesado, eu tô muito pesado, muito pesado, velho. Assim, é mínimo. Tão puxando em você aí, pai, tão puxando em você aí, assim. Beleza, beleza. Assim, é mínimo. Que não! Bom trabalho. Baixa confirmada. Já achei o resto dele. Assim, é mínimo. Cate. Vamos pegar os de chifres sensibilizados. Bom chifre. O avante acabando. Voltando pra baixo. Ah, não, velho. Ah, não, velho. Ah, não. Ah, não, velho. Ah, não. Cara, borra é caro. Mais sorte da próxima vez. Eles mobilizaram o mosquito. Boa. Boa, baixo. Bateu do resto desses quadrões no mar. Para de mentir. Uma caçada. Tem duas, tá? Casa, carinho. E ele tá ajudando as peixinhas lendárias. Ah, velho. Pegou o helicóptero. Pô, não tô afim de apanhar pro Loso aí, não, mano. Ah, não. Bativa, gente. Aí, ó. Morreu pro Loso, mano. Para meus companheiros. Aí, Loso, cadê você, cachorro? Vem, cachorra. Cadê o Floso? Vamos matar de Loso. Cê, que é o Floso. Vamos matar de Loso. Vamos matar de Loso. Vem, voy, ah, matar de Loso. Vamos matar de Loso. Hebe o Floty. Volha o Floty. Volha,çu. Volhajoy. Corre, Loso. Cai, caramente. Filha da puta. haha o chefe ativa! Precisa a fração de cobras ajustados a bolíva aqui pra ver a outra que vai pra ver sacando o resto desse quadrão no mapa boa caçada valeu, Raikaro se prepara! A janela de resurgência vai fechar Ah, é você, Raikaru Ah, é você, Raikaru Desurgência desativada, agora é tudo ou nada Caraca, viado 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 Caraca, viado